Aê, tenta copiar, mas copia direito Quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will Pess Hoje eu não quero que tudo a buceta Hoje eu não quero que ceda o analco Eu vou enfiar meu piru na goeta e morro É o DJ Will Pess Hoje eu não quero comer só buceta Hoje eu não quero que tudo a levo Eu vou enfiar meu piru na goeta e morro Mas é horrível que é diferenciado, cara Eu nasci com meus princípios, vou enfiar na meu piru Eu vou romper suas tormentas e fiat para o céu Eu nasci com meus princípios, relação com obb Eu nasci com meus princípios, vou enfiar na meu piru Eu vou romper suas tormentas e fiat para o céu A minha biyanta que ela sente a potência vai jam mais ai ou didion e o ps O melhor do Piauí Mas é o único que é diferenciado, cara Não, não dispare numa tensão Não, não dispare numa tensão